Recentemente, foi anunciado o Alto da Compadecida 2, e nós vamos atualizar para você, como estão hoje, todos os atores de o Alto da Compadecida, exatamente 22 anos após o lançamento desse, que é o melhor filme nacional de todos os tempos. E se não for, eu segue! E se não for, eu segue! E sem enrolação, já vamos começar por ele. Um amarelo muito safado, que tem um plano pra tudo, e tá confirmadíssimo em O Alto da Compadecida 2. Ah, promessa desgraçada! Ah, promessa sem jeito! João Grilo, que era o amigo fiel de Chicó, se tornou um dos personagens mais icônicos da literatura e do cinema nacional. Apesar de muito pobre, o protagonista usava sua esperteza para garantir a sua sobrevivência, mesmo ganhando pouco. O personagem foi interpretado por Matheus Nastergalli, que é um ator, diretor e roteirista brasileiro. Matheus é um fenômeno nacional, e tinha apenas 32 anos quando deu vida a João Grilo. Hoje, o ator tem 55 anos. Um personagem que sofreu muito com os planos de João Grilo foi o Padre João. Afinal de contas, quem não lembra da história do batizado da cachorra da mulher do padeiro? Uma cachorra! Por vontade de ver a sua paróquia progredindo, o padre comprava muitas das histórias de João Grilo. E nunca dava certo. Padre João foi interpretado pelo saudoso Rogério Cardoso, que se estivesse vivo hoje, teria 86 anos. Porém, o mesmo faleceu em 2003, aos 66 anos. A causa da morte foi um infarto fulminante. Rogério Cardoso era bem famoso no cenário nacional. O ator teve vários personagens de destaque, entre eles o seu flor, da grande família. Falamos do padre, agora vamos falar do bispo. Chamou o padre João! Personagem de bastante poder na igreja, o bispo é uma figura que impõe respeito ao padre João e procura saber de tudo o que acontece nas suas paróquias. O bispo também já andou sendo enrolado por João Grilo, principalmente na tentativa de agradar figuras importantes da região. O personagem foi interpretado por Lima Duarte, que é um dos atores pioneiros da TV brasileira. Lima Duarte esteve no elenco da primeira novela brasileira. Sua vida me pertence. O ator, que hoje tem 93 anos, viu seu nome envolvido em uma polêmica recentemente. O ator se envolveu em um acidente de trânsito com um motociclista e recebeu críticas na internet por ainda estar dirigindo com a sua idade. O ator se defendeu falando que todos os seus documentos e exames estão em dias e, além disso, prestou todo o apoio ao motociclista. Falamos no padre, no bispo e existe um personagem que é presidente da Irmandade das Almas. Já sabe quem é? Enquanto você lembra, vai deixando o like e se inscrevendo para fortalecer o canal, porque agora nós vamos falar do padeiro Eurico. Eurico é o dono da padaria na região de Taperuá. O padeiro é o patrão de Chicó e João Grilo. Na sua vida pessoal, ele tem uma mulher infiel por quem é apaixonado. O padeiro, vez ou outra, tenta armar um plano para descobrir as traições de sua esposa, mas ela sempre consegue inverter a situação. O personagem foi interpretado por Diogo Vilela, que tem mais de 42 anos de carreira. O ator, que hoje tem 65 anos, tinha apenas 43 quando deu vida a Eurico. Além de ator, Diogo também é dublador e teve bastante destaque nessa área ao dublar o Mene, protagonista de A Era do Gelo. Falamos no padeiro, agora vamos falar da sua mulher, a Dora. Dorinha é uma mulher infiel que socialmente se comporta como puritana. Tem caso com mais de um homem na série, mas sempre dá um jeito de se safar dos flagras do seu marido, Eurico. É apaixonada pela sua cachorrinha, tratando ela bem melhor do que os seres humanos ao seu redor. A personagem foi interpretada por Denise Fraga, que na época tinha 36 anos. Hoje, a atriz tem 58 anos. Denise é casada com o diretor Luiz Vilaça, com quem tem dois filhos. Entre os casos de Dorinha, está o valentão da cidade, o temido Vicentão. Vou fingir que não vi. Vicentão, como já falamos, é o valentão da cidade e tem o caso com Dorinha, a mulher do padeiro. Embora ele tenha esse lance com Dora, ele é apaixonado mesmo é por Rosinha, a filha de Major Antônio Moraes. O personagem foi interpretado por Bruno Garcia, o ator que na época tinha 30 anos, hoje tem 52. Bruno tem vários papéis importantes na sua carreira, entre eles a participação no filme Lisbeth e o Prisioneiro, em 2003. Em 2023, o ator está participando da Dança dos Famosos. Outro personagem que é apaixonado por Rosinha é o Cabo 70. Meu pico penino! Cabo 70 é o militar da cidade de Itaperuá e tem fama de valente tanto quanto o Vicentão. Seu concorrente é o coração de Rosinha. O Cabo foi interpretado por Aramis Trindade, que na época tinha 36 anos e hoje tem 58. Aramis tem vários papéis relevantes na TV e no cinema, entre eles o famoso Visconde de Sabugosa, em Sítio do Picapau Amarelo. No cinema, o ator participou de mais de 60 filmes. Falamos de dois pretendentes à Rosinha. Agora vamos falar no pai dela, o poderoso Major Antônio Moraes. Arranca uma tira de couro das suas costas. Major Antônio Moraes é dono de terras e cheio de dinheiro. Usa o seu poder para amedrontar todo mundo. Ele, inclusive, fez um empréstimo a Chicó e a garantia seria uma tira de couro das costas de Chicó. Já te conto mais sobre essa história. Quem interpretou o personagem foi o saudoso Paulo Goulart, que se estivesse vivo hoje teria 90 anos. Porém, o ator faleceu em 2014, aos 81 anos, vítima de câncer. Paulo Goulart foi ator, dramaturgo, diretor e escritor, considerado um dos maiores talentos do teatro brasileiro. Agora vamos falar dela, a belíssima e encantadora Rosinha. Eu tinha coragem de enfrentar um dos dois. Rosinha é filha de Major Antônio Moraes e passou vários anos longe de Itaperuá. Ao voltar para a cidade já adulta, arrancou suspiros e apareceram vários pretendentes, como a gente já mostrou alguns. Mas o coração dela só balançou por um, de nome Chicó. Quem deu vida a Rosinha foi a atriz Virginia Cavendish, que na época tinha 30 anos. Hoje, aos 52, a atriz está confirmadíssima em O Alto da Compadecida 2. Virginia, além de atriz, é apresentadora de televisão e produtora de cinema brasileiro, tendo participado de várias obras de sucesso, entre elas Lisbela e O Prisioneiro. Agora, nós vamos falar do homem que ressuscitou com o toque da gaita milagrosa. O homem que não sabe como aconteceu, só sabe que foi assim. Não sei, só sei que foi assim. Chicó é, sem dúvida, um dos personagens mais queridos de O Alto da Compadecida. Amigo do peito de João Grilo, está no seu lado em todas as aventuras, e tenta se desvincilhar do cotidiano trágico que vive através do humor. Vez por outra, Chicó se vê em uma enrascada por conta das mentiras de João Grilo. Uma delas foi quando João Grilo prometeu uma tira de couro de suas costas, como garantia de um empréstimo feito por Major Antônio Moraes. Chicó foi interpretado por Celto Melo, que dispensa apresentações. Ator, dublador, diretor e produtor de alto nível. Quando interpretou Chicó, Celto Melo tinha 28 anos. Hoje ele tem 50 e é mais um que está confirmadíssimo no segundo filme. Falamos do homem que ressuscitou com a gaita, agora nós vamos falar dos bestas que acreditaram na história. O primeiro deles foi o cangaceiro Severino de Aracaju. Severino é o cangaceiro chefe do bando. Temido por todos na região, já fez uma série de vítimas e acabou caindo no mundo do crime por falta de oportunidades. Ele foi mais um a cair nas mentiras de João Grilo, que fez o acreditar que poderia morrer e ser ressuscitado ao tocar da gaita. Como esperado, não deu certo. E ele acabou indo para o purgatório junto com outros personagens. Já eu te conto mais dessa história. Severino de Aracaju foi interpretado pelo famoso ator Marco Lanini, que tem vários personagens conhecidos em sua carreira. Entre eles, o Frederico Evandro, em Lisbele, o prisioneiro, e o famoso Lineu, da grande família. O ator, que hoje tem 74 anos, tinha 52 quando deu vida a Severino de Aracaju. O segundo besta a acreditar na história de João Grilo foi o capanga do bando de Severino, que é bem famoso por falar que mata, mas não gosta. Mata não. Mata, mas não gosta. O único personagem que ele matou com gosto foi o próprio João Grilo, que também acabou indo para o julgamento no purgatório. O capanga foi interpretado por Henrique Dias Rocha, ator que hoje tem 55 anos, tinha 32 na época do filme. Henrique hoje é casado com a atriz Mariana Lima, com quem tem duas filhas. Recentemente, o ator participou da nova versão da novela Pantanal, produzida pela Globo. Falei pra vocês do purgatório, agora vou falar dos personagens que apareceram nessa parte do filme. Na ordem do filme, o primeiro deles é o cão, que aparece para amedrontar todo mundo e tentar levar eles lá pra baixo. O Grilo, como não perde uma oportunidade, já foi logo comentando do mau cheiro dele. Quem interpretou o personagem foi o ator Luiz Melo, que na época tinha 49 anos e hoje tem 71. Agora, nós vamos falar de quem comanda o julgamento. Jesus Cristo, que foi interpretado pelo ator Maurício Gonçalves, que talvez você não saiba, mas é filho do grande Milton Gonçalves. Maurício hoje tem 56 anos e na época do filme tinha 34. Você lembra quem salva João Grilo dessa última enrascada? Nossa Senhora é chamada por João Grilo através de um verso e aparece na última hora para salvá-lo, que ganha a chance de voltar à vida. Maria foi interpretada pela famosa atriz Fernanda Montenegro, que dispensa comentários. Atriz de carreira gigante, inclusive foi a primeira brasileira indicada ao Oscar de Melhor Atriz. Hoje, a atriz tem 93 anos e tinha 71 quando viveu Maria.